Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Crisley Santos, canal de Decapinturas e hoje mais aquele vídeo Fala aí, pintor! Desculpa aí por causa do eco, mas a obra é assim mesmo. E hoje a pergunta é da Mônica Silva. Um abraço para você Mônica Silva, que Deus abençoe muito a sua vida. Olha aí a pergunta, ó. Eu posso aplicar a massa corrida sem fundo preparador? Pode. Fundo preparador é só em local onde a tinta está descascando, é reboco muito velho, ou a tinta está esfarinhando. E aí você aplica o fundo, dá uma lixada, aplica o fundo e você pode entrar depois com a massa corrida. Mas se for parede nova virgem, não tem necessidade nenhuma de você aplicar o fundo preparador. Aí depois ela mandou a gente assim. E depois que eu lixar a nossa corrida, eu posso aplicar o fundo? Ó, eu particularmente nunca fiz isso, lixar a parede e aplicar o fundo preparador. Pelo contrário, a gente lixa a parede normal, vem, faz a limpeza dela com a vassoura, com o pano úmido. Espera dar uma puxadinha por causa da umidade do pano, mas que é pouca coisa. Você faz a limpeza dela total, faz uma tinta um pouquinho mais ralada que a segunda mão, pouca coisa, que não esteja espirrando muito. E você vai pintando ela rapidamente para ela vir entrando dentro dos poros da massa. Então, não tem necessidade nenhuma desses dois tipos. De passar fundo preparador antes da massa, ou então passar fundo preparador depois que lixa a massa. Então vai ficando por aí. Tchau para vocês. Mônica Silva, um forte abraço. Deixe um like, deixe seu comentário. E até o próximo vídeo. Fui! Mônica Silva, um forte abraço.